E o Banco do Brasil alcançou o maior desembolso de crédito rural na história em 2023. Foram liberados R$ 195 bilhões de janeiro a dezembro do ano passado, período que abarca metade das safras 2022-2023 e 2023-2024. Foram mais de 612 mil operações, um aumento de 8,4% em relação ao registrado em 2022. Do total desembolsado, R$ 22 bilhões foram destinados à agricultura familiar por meio do Pronaf. Em nota, o Banco do Brasil disse que o resultado recorde foi impulsionado pelo foco de atuação da rede de agências e dos parceiros agro, além dos canais digitais de contratação. Apenas nos seis primeiros meses do Plano Safra 2023-2024, de julho a dezembro, o Banco do Brasil liberou R$ 120 bilhões, incremento de 5,3% em relação ao mesmo período da temporada anterior. A Taciana Medeiros, presidente do Banco do Brasil, afirmou em nota que os números comprovam que temos uma atuação fundamental no apoio à agricultura familiar, que exerce função relevante na segurança alimentar e ajuda no equilíbrio dos preços dos alimentos em todo o país. Música Música